Pessoal, vamos dar sequência a nossa reunião, declaro a sessão extraordinária número 0012 barra 2020 aberta. Tem necessidade de fazer a ordem, a leitura da ordem do dia? Para botar todo um pacotinho só. Para o povo que está assistindo, isso fica publicado no site. Projeto de lei complementar número 019 de 20 de julho de 2020. Quem for favorável permaneça como estão. Fica aprovado por oito votos. Projeto de lei complementar número 020 de 20 de julho de 2020. Quem for favorável permaneça como estão. Abstenho. Fica aprovado por sete votos. Projeto de lei número 023 de 24 de julho de 2020. Quem for favorável permaneça como estão. Fica aprovado por oito votos. Projeto de lei número 016 de 2020. Quem for favorável permaneça como estão. Fica aprovado por oito votos. Projeto de lei número 018 de 14 de julho de 2020. Fixa subsídios devidos aos agentes políticos do Poder Executivo do município de Nova Ponte, na forma que menciona. Quem for favorável permaneça como estão. Aprovado por oito votos. Projeto de resolução número 02 de 2020, 14 de julho de 2020. Mesa diretora. Quem for favorável permaneça como estão. Aprovado por oito votos. Projeto de lei número 01 de 2020. Autor e vereador Vinícius Espindo. Quem for favorável permaneça como estão. Fica aprovado por oito votos. Devido a essa reunião ser extraordinária. Esse mês é mês de recesso. A lei não permite outros assuntos. Então fica encerrada essa reunião e obrigado a todos. Então... Aplausos.